Olá amigos, há dois tipos de pessoas que acreditam na água plana ou procuram saber sobre ela. Mas antes de mais nada eu queria dizer que eu não tenho nenhum problema se você é muito burro. Estatisticamente falando, pelo menos por minha experiência, eu conheci muito mais pessoas felizes que se consideravam pessoas simples demais nessa vida, eram pessoas que você pode considerar muito burro pelos seus padrões. Mas elas são pessoas realmente felizes, elas são pessoas que não veem problema no mundo, elas não veem problema na diversidade. É basicamente, extrapolando aqui, quanto mais perto de um animal, mais perto da natureza e da felicidade você vai estar, ok? E eu vi muitas pessoas que eram gênios e sofriam de depressão e tinham vários problemas emocionais e problemas, inclusive físicos, por causa desses problemas emocionais. E é o seguinte, extrapolando aqui, eu acho que se existir um ser mais inteligente, ele provavelmente sofre de depressão. Então, eu também dou uma dica para vocês, se você acha que você é muito burro, você provavelmente é muito inteligente. Se você se considera muito inteligente, você provavelmente é muito burro. Pelo menos é o que diz o efeito Dunning-Kruger. Eu aconselho você a fazer testes de QI, testes de música, testes de direção, que vai calcular a sua inteligência espacial. Qualquer outro teste de inteligência possíveis relacionados a outros aspectos e tire a sua própria conclusão baseado em fatos. Mas o que o Dunning-Kruger fala, e vocês podem reparar por aí, é que quando uma pessoa diz que ela é muito inteligente, não, pensa num cara que se acha o pico das galáxias, provavelmente ele é muito burro. E quando a pessoa está sempre se achando, nossa, eu sou muito burro, eu preciso estudar mais, nossa, eu não vou falar sobre esse tema porque eu não manjo completamente, normalmente essa pessoa é muito inteligente, tá? Então existem dois tipos de pessoas que acreditam na água plana ou sequer dão uma chance a ela. Primeiro você tem as pessoas que eu considero muito inteligentes, elas gostam de um desafio. Elas não querem saber do que todo mundo já falou, elas já viram tudo o que todo mundo já falou, e conhecem tudo sobre todas as bosteirinhas que esse mundo já produziu. E quando você tem um desafio, quando alguém propõe algo novo, um exemplo aqui é Albert Einstein, que por 300 anos a humanidade acreditava em Newton e pensava, sim, a maçã foi até a cabeça de Newton. Isso é óbvio, todo mundo viu, eu estava parado aqui, eu vi, a maçã foi até a cabeça do Newton, até que veio esse carinha doidão, né, e perguntou, mas, espera aí, E se a Terra e Newton foram até a maçã e a maçã estava parada? Isso mudou toda a física desde então. Tudo que você aprende hoje em dia, tudo de besteira que você encontrar sobre física quântica, teoria das cordas, teoria do caos, toda essa besteirada toda, tudo isso é derivado de uma simples pergunta. E se Newton e a Terra foram até a maçã? Tendo dito isso, quando uma pessoa, ela vê uma questão dessa, uma pergunta dessa, né, imagino que na época muitas pessoas ficaram em choque, perguntaram, Pô, Einstein, não é possível, espera aí, não. Aí ele falou, não, mas é só uma propriedade, a gente não precisa criar nenhuma força gravitacional, nada, é só uma propriedade da Terra, ela avança no tempo e espaço, a maçã estava parada, e assim como um carro, a maçã foi até, a Terra foi até a maçã. E daí você tem mil estrapulações, né? Inclusive a água plana, porque a água não pode estar se movendo para todas as direções, pode? A Terra poderia, e Newton, estar se movendo para todas as direções possíveis? Então as pessoas criaram várias teorias, né, a teoria das cordas, a teoria do campo gravitacional, que a Terra exerce nos objetos, o tempo e espaço está indo para o infinito e além, blá, 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 blá. Já numa água plana, ela pode ir sim para uma única direção. Então, ela cria também outros paradigmas. Por exemplo, se eu apresento um desafio para um água planista, tente provar, não para um água planista, mas para alguém que esteja estudando a água plana, certo? Tente provar que o oceano, segundo a nossa forma geofísica da Terra, né, que é geóide, A nossa Terra, parte do oceano, é maior do que o Everest, a nossa maior montanha do mundo. Como parte do nosso oceano, pode ser maior do que a Antártida? A Antártida não, desculpa, o Monte Everest. São mais de 8 mil, quase 9 mil quilômetros que tem o oceano acima do mar, em relação à forma geométrica. A Terra não é uma perfeita esfera, como vocês pensam, né, no caso do modelo geóide. Existem polos achatados, a Terra é um pouco mais como o próprio Neil desgraça Tyson diria, é um ovo. Então, teoricamente, o oceano está maior do que o Monte Everest. Como é que é possível? Tente provar isso matematicamente. Já a água plana, você não precisa provar nada, cara, só tem as ondas, né? Tá aí a diferença aí, ó, o máximo que chega, é o tamanho de uma onda, a diferença. Você vai ter sempre o nível do mar, né? Que varia, não tô falando que existe um nível exato aqui, tá bom? Então, essa pessoa muito inteligente, ela vai pegar esses desafios e vai falar Fudeu! Fudeu! Como é que eu vou provar que o oceano... Cara, como é que eu vou provar que o oceano consegue se manter estável sendo maior do que o Monte Everest, cara? De uma forma geóide. Como é que eu calculo o campo gravitacional, se eu não conheço nem o que tem dentro dela? Ah, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Já é uma pessoa muito burra? E eu, quando eu digo assim, muito burra, como eu falo? Não é uma pessoa que, ah, ela tem 50 anos, pode ser uma criança, começou agora, cara. Você pergunta pra ela, qual a forma da água, né? Você tá na praia, como é que você tá vendo a água? Ela é plana ou uma bola? É plana. Pronto, tá aí. Eu não precisei provar desafio algum, e eu já fiz isso com meus primos, cara. Falei, olha, e aí, o que você acha? Qual o formato da terra? Eu perguntei pro meu primo. Ele falou, é plano. Tipo, mó sério, assim, nunca ouviu nenhuma vez na vida dele, né? Infelizmente, eles não tiveram muito acesso à educação, né? Então, como eu digo, são pessoas extremamente simples, extremamente próximas aos animais, que vivem no campo muitas vezes, vivem numa área periférica da cidade, nunca tiveram acesso à educação. Pra eles, até é plana perder de vista. Você tem que colocar muita merda na cabeça dele, bater muitas vezes na mão dele, e falar, sim, os japoneses estão, sim, lá do outro lado da terra, eles estão de ponta cabeça, e você tem que aceitar. Não faz lógica, foda-se, não é assim que funciona. Adulto fala como é que é, filha. Adulto falou, se adulto falou, não, não pergunta. Não pergunta como me funciona. É assim e pronto, e se você não colocar, você não vai tirar 10. Hã? Hã? Ah, meu Deus. Aí a criança fala, não, beleza, professora. É a gravidade, sim, que tá. É a gravidade, professora. Tá bom, professora, não bate, não, mano. Não vou perguntar mais, não, mano. E essa pessoa, pronto. Tem um ditado que diz, me deu seis primeiros anos de uma criança, e você pode ter todo o resto. Depois ela tá perdida, cara. Depois ela tem que ser muito, muito inteligente pra sair ali. Pra perceber que a professora tava batendo nele à toa. Pra perceber que mentiram à toa. Pra perceber que sim. Por que é uma boa pergunta? Por quê? Por quê? Isso não é um argumento. Você não tá ensinando as pessoas qual é um argumento. E aí você tem todos esses cientistas criticando. Falando, oh, meu Deus. Deus, fatos desconhecidos do é ciência? Eu que sou ciência? Mano, você não tá falando nada. Você só tá falando da boca pra fora. Um monte de fatos. Que pra você são verídicos, né? Mas ninguém viu. Ah, a Antáxia ainda tá perdendo x metros. Você já foi lá pesquisar? Ah, o Polo Norte tá diminuindo. Você já foi lá pesquisar? Não, eu fiquei aqui dentro de casa, mano. Me passaram as informações aqui. Ó, é oficial, tio. É oficial. Ah, e essa é uma pessoa que eu considero inteligente. Ela não é muito inteligente pra ir além do que ela percebe. Do que passam pra ela. Do que está além daquilo que diz. Do que está ocultado. Então é isso. Obrigado a todos por acompanhar esse vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.